Ela jogou a chata na minha pica, caralho, mas que tesão, mano, que delícia Ela me fez gozar e eu gozei, eu gozei mais de uma vez Mais de uma, ela jogou a chata na minha pica, caralho, mas que tesão, mano, que delícia Ela me fez gozar e eu gozei, eu gozei mais de uma vez